Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Nesse episódio a gente continua a conversa sobre fake news. Nossa convidada é a Nael Fmeister, que é jornalista e uma das fundadoras da agência de checagem de fatos, a Filtro Fact Checking. E conversando com ela, a equipe aqui do programa, eu, o Jefferson Aenzon e o Marco Idiate, do Departamento de Física, e o Jorge Kielfer, do Departamento de Biofísica, todos da URGS. A gente retoma então a discussão sobre uma possível existência de diversos níveis de controle sobre a informação. Então, Marco, recoloca a tua pergunta. A minha pergunta era que essas agências, essas empresas de checagem de fatos, elas parecem estar no lugar do que era antigamente o próprio jornalismo. E aí a minha pergunta era como é que essas empresas, elas vão garantir que não sejam sequestradas por outros poderes exclusos e virem uma nova camada que também não é confiável. É o que garante a credibilidade. É, existem então cinco princípios de que o International Fact Checking Network, que é uma organização internacional que certifica de alguma maneira a existência das agências de checagem em todo o mundo, baliza. Então, as iniciativas, elas têm que ter, obrigatoriamente, o princípio número um é ser não partidárias, né, ou seja, checar todos os lados do espectro políticos com o mesmo volume, digamos, de atenção. E seguir sempre o mesmo critério, digamos, um critério meio científico, um critério que seja público, né. O segundo ponto, então, é ter transparência de fontes, ou seja, sempre apontar de onde tu tirou as informações que estão te levando àquela conclusão, né. A ideia é que, justamente, como nas ciências, evidências te mostrem qual é, afinal de contas, a valoração daquela frase que tu tá avaliando. Depois, a transparência de financiamento, como que a gente se financia. Uma metodologia também que seja transparente e que seja replicável pelo leitor. O leitor tem que poder refazer o caminho do checador, né, pra chegar, eventualmente, até em conclusões diferentes. E uma política de correções honesta e que tenha, então, esse cuidado de reparar, de fato, os erros e os danos que um erro pode causar, né. E de documentar eles, né, que eles fiquem com o mesmo tipo de evidência que o... Sempre vai ter isso. Se uma matéria foi alterada, inclusive mesmo que não seja um erro, eventualmente pode ter tido algum acréscimo de informação. Isso tudo tem que estar escrito na matéria, né. A gente brinca que o fact-checking, checagem de fatos, coloca as entranhas do jornalismo pra fora, assim, né. Todo aquele processo que a gente, em geral, vivia dentro da redação, lá, guardado, meio que de alguma maneira protegido, mas também isolado. Porque o respaldo público é um negócio super importante pro jornalista, né. Tu fazer uma coisa, botar ali e o público dizer, opa, confio nisso, porque isso aqui tá me mostrando, tá abrindo mesmo essas entranhas. É baseado em reputação, né. É. Aliás, eu fiz uma analogia interessante aqui, que eu desisto critérios na arqueologia quando tu restaura obras, arquitetura, etc. A restauração tem que ser feita com materiais, outros, que fique bem claro o que que é original e o que que não é. A diferença é de fazer a estátua ficar perfeitamente restaurada e deixar ela restaurada onde é claro o que que é novo, o que que é original, o que que não é. E é muito legal perceber que, com a importância que essas iniciativas de checagem ganharam nos últimos anos aí no mundo e tal, e lógico, com a preocupação que os veículos tradicionais de mídia estão tendo diante dessa situação, desse cenário de desinformação, esses princípios estão sendo, de alguma maneira, também incorporados, claro, em graus diferentes, dependendo do veículo, mas esses princípios estão sendo incorporados pelos veículos que não são os veículos de checagem, né, são os veículos tradicionais. Porque a gente estava falando antes sobre os erros da imprensa, né, então dar uma informação errada, né, coisa mais comum que acontece, e que foi o que originou a checagem de fatos nos Estados Unidos, lá nos anos 90, essa cobertura da imprensa que é muito o que as pessoas falam, né. Tu põe um microfone na frente de um presidente ou de um candidato, aquele cara fala o que ele quer e tu reproduz no jornal, enfim, sem esse olhar crítico, né. Vira o megafone da opinião de uma pessoa. E tem uma diferença também que no Brasil a imprensa tem uma cultura estranha, que os bicos de imprensa, no resto do mundo, eles têm partido e declaram cobertamente, então sabe aquele jornal, aquele do Grupo Toys, é de direita, é de esquerda e pronto, eles não ficam escondendo. Porque no Brasil deve ter uma ou duas revistas que fazem isso, o resto, a maioria é de direita, mas não declara, e de novo, isso faz parte de uma enganação, isso é uma forma de mascarar opinião, porque tu nunca sabe o que esperar. Eles basicamente querem fingir que são a fonte da verdade pura e santa. Isso em si é um defeito que deveria também ser repensado. Voltando para as fake news em si, num artigo na Science desse ano, eles verificaram, analisando a propagação de notícias pelo Twitter, não eram os robôs os responsáveis pela propagação, porque eles propagavam tanto notícias falsas quanto verdadeiras. Embora eles propagassem muitas falsas, as verdadeiras eram espalhadas na mesma quantidade. Abra para explicar o que é o robô. Um robô de internet é um programa, um algoritmo, associado normalmente a uma conta falsa em redes sociais, no Facebook, Twitter, WhatsApp, que é usado para atividades simples e repetitivas, como por exemplo dar uma resposta a um comentário quando detecta algumas palavras-chave. Então a conclusão do artigo é de que os responsáveis pelas notícias falsas, pelas fake news, são pessoas, são humanos. Então existe um perfil de quem são as pessoas que propagam, mesmo sinceramente, essas informações. Existem correlações com alguma característica quantificável dessas pessoas, como o viral de instrução? É, não tenho conhecimento se tem algum estudo específico de casos, seria até legal pesquisar, né? Mas a gente tem casos recentes, por exemplo, quando a Marielle, a vereadora do Rio, foi morta, começaram a circular informações falsas sobre ela, que ela era casada, com um traficante, que não sei o que. Isso, tem uma foto falsa. E aí tu pensa, não, bom, isso pode ser gente que não tem cultura de mídia, né? Que não tem cultura de leitura, que não tem cultura de ler jornal, e aí a pessoa cai mais fácil nessas armadilhas e tal. Mas uma das pessoas que compartilhou isso foi uma desembargadora, tu entendeu? Então isso não é um fenômeno eventualmente ligado a uma classe social, ou uma condição econômica, enfim. É muito fácil a gente passar adiante, justamente porque tem esse tal viés da confirmação, aí tu lê um negócio e diz, ah, sabia que era isso. E aí tu pá, compartilha na mesma hora, né? É porque é o que tu espera. Mas esse negócio de quem é mais habilitado, classes mais altas, mais baixas, ou mais intelectualizadas ou não, isso é interessante porque na história da propaganda, não é porque tu é bem preparado intelectualmente, que tu automaticamente tem defesas naturais contra isso. Eu gosto muito do trabalho do Noam Chomsky, né? Na discussão da propaganda e na mídia e tal. E ele relatou um livro, um autor que foi muito importante, na primeira metade do século XX dos Estados Unidos, que é o Walter Lippmann, que escreveu aquele tratado sobre a opinião pública, baseado nas experiências que ele teve como assessor de comunicação ao governo americano na Primeira Guerra Mundial. E aí aconteceu uma coisa interessante, né? O governo inglês tinha criado um Ministério da Comunicação, que é, na verdade, um Ministério de Propaganda, para tentar ajudar a que os americanos se sensibilizassem com a situação deles e entrassem na guerra para ajudar, porque eles sabiam que recursos tinham. Mas, naquele momento, os Estados Unidos eram uma cultura extremamente pacifista, e ainda mais celebrando-se independente, dizendo que isso era uma guerra dos europeus, o problema deles não vamos nos meter. E aí eles começaram a fabricar notícias, ou a modificar elas, como a mais famosa delas é que os alemães tinham entrado na Bélgica e entravam em berçários e arrancavam os braços dos bebês. Nesse nível, assim, né? Ou seja, os Hunos, como eles chamavam já de forma pejorativa, eram bárbaros, sangrentos, sanguinários, terroristas, monstruosos e tal, e, portanto, qualquer ser humano normal tinha que se revoltar e se insurgir contra ele. Aí foi criada uma agência de publicidade no governo americano, que começou a trabalhar a intelectualidade, especialmente o círculo do John Dewey, que era um dos grandes pensadores da época. E os Deweyitas, como se chama, todos os caras circulavam na volta dele, foram os primeiros a aderir a isso. E eles começaram a propagar a ideia de que, não, nós não podemos ficar quietos, temos que entrar nessa guerra. E foi em um espaço de seis meses que a opinião pública americana trocou do pacifismo para a vontade e a guerra, assim. E aí o próprio Walter Nippa cunhou um termo que o Chomsky propagou melhor, que é o conceito do consenso fabricado. Ou seja, é possível fabricar um consenso que você atingia da forma certa as pessoas. E veja que é interessante, ele atingiu exatamente os que deveriam ser mais críticos e céticos. E pegou eles pela emoção. Os caras não foram checar os fatos, que não tinha bebês desmembrados na Bélgica. Claro que tinha coisas horríveis da guerra, mas não era aquilo. Então, esse trabalho mostra que todos nós humanos somos frágeis, sensíveis a isso, vulneráveis a isso. E eu vejo isso também na academia. A própria academia, muitas vezes, é a crítica a coisas que estavam acontecendo lá fora, porque eu estava também meio isolada da realidade. Eu não estou dizendo com isso que então as pessoas que são menos preparadas intelectualmente não estão mais preparadas para se defender disso. Eu acho que precisa de um outro tipo de mentalidade que atinja todos. Levar em conta também que é impossível para uma pessoa ser crítica com tudo. Pois é. Porque você não pode passar a vida... É impossível. É impossível. Mesmo porque para ser crítico, você tem que ter tempo de reflexão. E a gente não tem tempo, principalmente usando o Facebook, o WhatsApp. Você realmente não tem tempo de pensar naquilo. Você é bombardeado com manchetes, basicamente. Então, reage compartilhando ou não. É, eu estou preocupado com as consequências disso. Mas fica engraçado que o Lipman fez outra coisa. Ele traz uma discussão de como isso impacta na opinião pública e acaba mudando direção de movimentos, de eleições, de processos, tudo. Conhece o consenso de Almond Lipman. Almond Lipman. São dois caras que se serviram na mesma época sobre opinião pública. Eles convergiram nas mesmas conclusões. Três similaridades que falam sobre opinião pública. Primeira, a opinião pública é volátil, mudando erraticamente em resposta à coisa mais recente ou sensacional que aconteceu. Segunda, a opinião pública é incoerente, não estando organizada de forma com uma estrutura consistente e, portanto, lógica. E terceira, a opinião pública é irrelevante para os responsáveis pelas políticas públicas. Isso é ignorado, isso é ignorado pelos governos. Então, se as duas outras coisas são verdadeiras, deve ser ignorado. É, mas você pode manipular a opinião pública dessa forma. Então, nós estamos, talvez, na pior crise da história da veiculação de informação. Porque agora nós temos um inimigo que não tem como se defender, que é a velocidade da internet. Afora as fragilidades que nós já tínhamos. E, talvez, essa mudança no perfil das pessoas serem menos preocupadas. Não é que elas não distinguem verdade e mentira. Elas não estão preocupadas com isso. E aí? E se tudo isso que tu diz é verdade, que a opinião pública não é confiável e é volátil, o próprio sistema de eleição de representantes fica... Sim, esse livro, na verdade, é proto-fascista. Ele está alegando que as pessoas têm que ser conduzidas. Isso, claro, exatamente. Mas, assim, um pouco disso que é verdade. A questão é como empoderar as pessoas para que elas não sejam vistas e pensadas e não se comportem como esse modelo. Bom, há muitos anos trabalho com jornalistas que sempre mencionam e reiteram a necessidade, por exemplo, de jornalismo. Falta jornalismo na democracia brasileira. É isso, tu tem que ter um ecossistema diversificado de informações, que as pessoas possam contrapor versões de fatos. Isso também tem muito da cultura jornalística, né? Os jornalistas, no modo geral, se acham um pouco acima dessas idiosincrasias. O cara olha e diz, não, o que eu estou dizendo é o que é a verdade. Enfim, né? Tem todo esse problema dessa neutralidade suporta dos grandes veículos. Mas, no Brasil, nesses últimos anos, a gente caminha mesmo para uma diversificação de veículos. E isso se retroalimenta. Eu, por exemplo, falando do Rio Grande do Sul, há muitos anos eu trabalho em parceria, faço muitos trabalhos para um jornal chamado Jornal Já, que é um jornal aqui de Porto Alegre, um pequeno jornal, tem 30 anos de existência, e ele cobre assuntos que nunca aparecem no noticiário, entendeu? Quando a gente começa a dar muitas matérias sobre aquele assunto, imediatamente um jornal desses tradicionais, das grandes empresas, começa a cobrir também esse assunto. Isso é saudável, entendeu? As grandes redações, os grandes jornais têm um papel que eu já não conseguiria dar conta, de acompanhar meio que tudo com algum nível de correção, de profundidade e tal, e um jornal pequeno não consegue fazer isso. Agora, o jornal pequeno pode se dedicar a cobrir um assunto com muita profundidade, e, de repente, quando esse jornal pequeno faz isso, e isso ganha relevância, ou seja, a sociedade reconhece isso e acha isso importante, os outros jornais não podem mais ignorar. Então, é um processo super saudável de retroalimentação, e é por isso que tem que ter muitos veículos cobrindo... Pois é, isso aí é uma coisa que no fim da ditadura e durante a ditadura se chamava mídia alternativa, mas a impressão que eu tenho é que a mídia alternativa é bem menor agora do que era nos anos 70. Na capa, tu tinha o cojornal, tu tinha o Pasquim, tu tinha o Pato Macho, tu tinha um monte de veículos. Então, como é que tu vê agora? Não tem pouco? É, tem nascido muito veículo digital, né? Isso é uma coisa legal, por um lado, mas é aquele problema que nem todo mundo tem acesso à internet, então, tem essa dificuldade, mas tem muito veículo digital nascendo, e são veículos que já nascem sob essa nova diretriz de transparência, que é uma coisa muito importante. Então, vai verificar lá a agência pública, o Nexo, esses jornais que estão surgindo aí, eles têm uma parte lá onde dizem, ó, a gente se financia assim, isso aqui é assim, tem lá o autor de todas as matérias, por exemplo, esses jornais também tradicionais, tem muita assessoria de imprensa, né? Os caras das empresas mandam, de governos mandam o material, o jornal publica o material tal, qual. Como se fosse notícia. Eu acredito que isso é uma cultura mesmo, né? Demora muitos anos, né? Tem um projeto que nasceu nos Estados Unidos também, chama Trust Project, e agora no Brasil também está sendo reproduzido como projeto credibilidade, que já tem alguns veículos, digamos, numa operação beta, inclusive jornais tradicionais, e eles preconizam alguns desses princípios mais ou menos parecidos com o do fact-checking, né? E outros tem, por exemplo, assim, um que eu acho muito interessante, diversidade na redação. Isso é um ponto que o jornal tem que se comprometer a ampliar a diversidade. As redações no Brasil são nada diversas, assim. Até, talvez tenha, né, uma equivalência entre homens e mulheres nas redações, mas são homens e mulheres brancas e brancos, normalmente heterossexuais, enfim, assim, não tem uma diversidade étnica. Não tem. Então, isso é uma coisa que é legal, né? Eles têm essa obrigação, digamos, esse compromisso de ampliar essa diversidade. Porque no momento que tu amplia a diversidade numa redação, tu amplia um olhar sobre o todo social. Isso vale, não só pra redação, no jornal, mas vale pra ciência, como vale pra todas as áreas. É fundamental ter esses princípios claros e implementados, mas existe alguma maneira de diminuir a impunidade jornalística, porque um jornal, um meio qualquer, publica uma informação falsa. Qual é a repercussão que isso tem pra credibilidade do jornal? Quando fala de impunidade, é isso. O jornal, o jornalista, tem que ter a preocupação de que a reputação dele depende da vericidade daquela informação. Existe uma reação, ou que fosse automática pelo público, né? Tem que ter consequências. Existe alguma afeição? Fazer uma pesquisa com o público mesmo, dizendo, depois que aquele jornal fez tal coisa, mudou a tua percepção? Assim, também não tem conhecimento se tem esse tipo de pesquisa sendo feita. Certamente na academia tem pesquisas sendo feitas pontuais, sobre um determinado caso e tal. Agora, de um modo geral, o que eu percebo é que o dano é meio geralzão, entendeu? Erra um, ou acerta um, igual a credibilidade tá indo meio pro saco, entendeu? Que é um troço meio desesperador, né? De certa forma, os jornais têm que ser vistos como produtos, né? O melhor jeito de punir o jornal que diz notícia é... Até o cliente vai começar a ver que ele não é um produto bom. Mas a crise de credibilidade pode ser consequência do conceito alternativo da fake news. Esse jornal, essa revista, divulga coisas, faz comentários com os quais eu não concordo. Logo, ele não é confiável. Não no sentido de credibilidade genuína, né? Da veracidade daquela informação. Mas é simplesmente porque tá me mostrando coisas que eu não quero ver. Sim. A grande dificuldade que a gente tem de olhar pra essa questão é justamente porque ela parece ser o vértice de muitos problemas juntos. É isso. Tem esse problema tradicional da imprensa não dar voz pra todo mundo que deveria, não ser diversa, arara. Tem esse problema também disso que tu falava. Enfim, que tá sendo agora implementado. São essas tentativas, digamos, em dois polos, né? Um, dentro das organizações de imprensa, né? De adotar práticas mais transparentes de apuração, de financiamento, de revelar suas fontes de financiamento, de como é que funciona a organização da pauta, enfim, de tu ter essa prática de transparência mais cuidadosa dentro das organizações de imprensa. Por outro lado, tu ter educação pra mídia, né? São dois polos que tu precisa trabalhar, né? Porque não adianta tu ter as práticas de imprensa, digamos. Então agora todo mundo vai adotar isso, todo mundo vai saber, quem escreveu um artigo. Aí tu vai lá nos sites de fake news ou desinformação, eles reproduzem exatamente esses princípios. Isso aqui tem um autor, quem nós somos? Nós somos uma organização, eles se apresentam, eles dizem quem eles são. E aí tu olha aquilo e diz, a minha mãe vai lá, vai olhar e vai dizer, ah, então esse site é confiável, porque a Naira me disse que eu tenho que olhar, vê se tem um autor na matéria, tem um autor na matéria. Se tem quem somos, tem quem somos. Tem tudo isso aqui, então esse site é confiável. Esse é o problema, é uma faca de dois gumes. É como eu falei, os jornais que agora tem uma sessão pra fake news, pra aparentar ser, então, a prova de fake news. É como as revistas predadoras na ciência, que elas têm exatamente a mesma estrutura. Parece que tem um árbitro que vai julgar, parece que tem um comitê editorial, parece que tem um processo legítimo, mas é falso. Eu queria fazer dois comentários. Um que o Jorge falou sobre, que ele acha que tem pouca mídia alternativa. Atualmente. É, atualmente. Na minha opinião... Eu sou um seguidor fanático dela e eu não acho isso. Sim, mas ter um excesso de mídia alternativa também é um problema, né? Porque, de alguma forma, tu tem que ganhar confiança. Eu, logicamente, a diversidade, se tu tem, assim, 20 grupos de malucos, tem chance de dois ou três ficarem ótimos ali. Agora, se tu tem dois ou três... Não, claro. Porque se tiver mil... Não tem problema. Desse mil vai se destacar o melhor. Eu não tenho tempo pra investigar se esses mil são bons. Talvez eu esteja olhando só os três que são ruins. Se tu tem mil, tu tem mais cobertura geográfica e mais gente é atingido por elas. Não vai ter mil em Porto Alegre, vai ter mil no Brasil. Então, vai ter estados que hoje não tem nada, sei lá. Não, às vezes não tem nem mídia tradicional, né? É uma reprodução de algum outro jornal. Mas outras duas coisas que eu queria perguntar é como é que a gente faz com os silêncios e como é que a gente faz com os oportunismos. Porque você pode dar uma notícia errada, mas você pode não dar uma notícia. Dar uma notícia errada dá pra gente ir atrás e achar a notícia certa e responsabilizar quem deu. Essa é uma boa pergunta. Agora, o silêncio, como é que a gente conserta o silêncio? E outra coisa é o oportunismo, que aconteceu, por exemplo, no caso das eleições americanas, que houve uma denúncia contra a Hillary, mas ela foi tão perto da eleição que ela não conseguiu ser resolvida antes da eleição. Então, ela ficou denunciada. E aí, dali a um mês depois das eleições, viram que era tudo uma bobagem. E estão fazendo isso no Brasil agora. Foi feito com o debate do Collor e Lula? Não, mas aquilo foi uma outra coisa. Mas é exatamente o mesmo mecanismo. É uma coisa muito imediata, que o tempo de reação é mais longo do que o tempo até a eleição. Está acontecendo agora, inclusive, nas eleições brasileiras, está acontecendo agora tanto para os candidatos que a gente gosta, como para os que a gente não gosta. Está acontecendo exatamente a mesma coisa. Processos, denúncias, que a gente sabe que vai se resolver só depois. Então, como é que a gente conserta? Justamente, o que o fact-checking faz é checar o que saiu, né? A menos que alguém diga publicamente, isto não saiu, por exemplo. Aí a gente pode ver se aquilo saiu ou não, né? Está aí um nicho para alguém criar uma empresa de fact-to-mission. É, é isso aí. Mas isso é mais complicado, esse negócio de omissão, porque existe uma desculpa oficial dentro do jornalismo. Agora, vou colocar a minha crítica aqui, que se chama critério jornalístico. Uma coisa não passa pelo filtro, porque, não, isso não interessa. Mas esse filtro tem um viés cultural. Então, por exemplo, notícias de fome crônica, falta de professores, de saúde, coisas de nível quase trágico, a não ser quando atinge um nível de mortalidade notável. Não importa, assim. Então, não se noticiam coisas do dia a dia. E também existe um filtro para iniciativas positivas. Então, assim, alguém está lá fazendo um trabalho bacana lá com a ONG e tal, mas isso não interessa. Interessa se for um sacano ladrão e tal e vai mostrar. Porque a ideia é que o negativo vende mais, chama mais atenção, é mais sensacional. Mesmo que seja marginal, né? Mesmo que seja marginal. Porque, assim, e o terceiro filtro é o da dimensão, né? Coisas muito locais e pontuais não são importantes. Só importam coisas de alcance global. No entanto, quando tu tem algo que vá de acordo com a tua filosofia, com a tua ideologia, tu vai lá e mostra aquele caso bem pontual lá na cidadezinha de Jarabuatão, onde tem um troço pequenininho para aparecer que mostra. Mas não mostra. Na verdade, não mostra de forma como um cenário. Então, esse é um problema maior. É um outro problema da omissão, né? O que vai acontecer? Essa é a melhor razão para existir medidas alternativas. Para ampliar realmente os olhares e ter quem veja também isso. A gente deveria ter mais iniciativas de jornalismo local, justamente porque se convencionou no Brasil que o que importa é isso. É o que o Congresso Nacional faz, o que o Presidente da República faz. E aí, a Câmara de Vereadores, a gente nem sabe onde fica, entendeu? Isso, acho que daria para dizer um pouco uma tendência no mundo inteiro de se voltar a olhar para o jornalismo local. Tem várias iniciativas muito legais, inclusive, por exemplo, pequenos jornais, jornais locais, assim, que determinam a sua pauta a partir de ferramentas na qual os leitores podem claramente aportar documentos ou aportar informações, entendeu? Então, tu abre lá, ó. Nós vamos investigar, como eu fiz, sei lá, o Cais Mauá. Daí, tu abre lá um diretório público e as pessoas podem contribuir com aquela apuração, né? Eu acho que isso é um pouco uma tendência, né? O jornalista e o jornalismo, de uma maneira geral, estão saindo do seu castelo e estão cada vez mais pé no chão e tendo que interagir com isso. É difícil, né? É uma cultura que está sendo mudada. Para a gente é difícil fazer isso. Isso funciona bem em uma escala pequena, né? Tu está fazendo uma reportagem de um assunto de interesse local, porque se fosse algo de interesse nacional e tu abrisse espaço para interação, tu ia ficar inundada de informação, tu não conseguiria nem gerenciar isso. É, a primeira sensação que a gente tem é essa, né? Porque tu pensa, sei lá, em comentário de internet, entendeu? Vai ser uma coisa que não vai aportar nada, mas não necessariamente assim, sabe? Claro, tu precisa ter um sistema tecnológico que te permita filtrar, enfim, né? É verdade. Se tu pegasse isso em alguns lugares de checagem é na sessão de comentários, onde tu vai ter 95% de coisas raivosas e odiosas de um lado e de outro, e um que outro que diz, não, isso aqui na verdade, veja o link e tal, que é o trabalho de checagem. Aliás, isso é uma coisa interessante, porque não tudo está perdido, assim, para conhecer as iniciativas como de vocês e outros, e algumas até já incorporadas na mídia, né? Esse francês aqui, o senhor Petrano, ele criou um conceito que chama sistemas de responsabilização da mídia. Mídia contabilitiva, mas é qualquer meio de incitar a mídia a cumprir adequadamente o seu papel. Pode ser uma pessoa ou um grupo, um texto ou um programa, um processo longo ou curto, um mediador, um conselho de imprensa, um código de deontologia, de ética, né? Publicação regular de autocrítica, pesquisa de leitorado, ele lista mais de 60. Então, na verdade, já existe sessão de coluna dos leitores, isso existe há 100 anos ou mais, né? Mas ela já é uma forma de ter um retorno. Claro que o editor pode selecionar as cartas bacanas e omitir as outras. Aí entra no mesmo problema geral da seleção de notícias. É, eu acho que isso tem muito a ver também com esse formato dessas novas organizações de mídia que a gente tem no mundo inteiro, no Brasil também, que, por exemplo, são jornalistas que, em algum momento, decidem, então, criar um novo veículo. Então, o jornalista, ele passa a ser dono daquilo. Isso é uma coisa que a gente nunca teve, né? No Brasil, por exemplo, eu estudei, não tinha nenhum incentivo a tu ser um empreendedor do jornalismo. Tu sempre seria um empregado e como empregado, a gente sabe que, enfim, a tua força ali é limitada de discussão, né? Isso é uma coisa muito legal. Por exemplo, todas as agências de fact-checking do Brasil são feitas por repórteres, jornalistas que trabalharam e tal. Eu acho que quase todos os donos, entre aspas, são jornalistas da organização, eles produzem reportagem, né? Que é uma coisa muito legal. Todas são mulheres também, as iniciativas de fact-check. Esse trabalho do jornalista de investigar é o mais legal que existe. Esse negócio de trabalhar para ganhar cliques é uma das coisas mais deprimentes que existem, né? O que a gente observa muito, por exemplo, manchetes adulteradas que não tem nada a ver com o corpo do artigo só para que as pessoas cliquem e descubram que não é aquilo que estava escrevendo. Essa é uma ferramenta muito usada. Ou seja, a matéria diz uma coisa, mas o título sugere ou cada um deles diz uma coisa. É, tu clica, lê e não tem nada a ver com o que foi dito, mas o que foi dito fez tu clicar. Mas a maior parte das pessoas passa os olhos, vê o título e tira uma conclusão. Isso, é. Isso tem a ver com o financiamento, né? Com a dificuldade de financiar jornalismo. Em algum momento quando começou a ter jornalismo na internet começou a se acreditar que é isso. Então, tinha que ter um volume muito grande de cliques para poder vender para o teu anunciante, né? Dizendo que tu tem essa estatística alta, etc. Mas isso é real na internet. O Google funciona assim, o YouTube funciona assim. Mas como é uma escala muito grande acaba funcionando, né? É. Fazer isso para uma pequena empresa. Tem adolescentes que vivem de vídeos, assim. Deixa eu só falar um negócio que é importante, Jorge. Vou levantar minha bandeira aqui que é a importância do cidadão, do leitor ou consumidor de notícias, sei lá como é que se chama isso. De ele se dar conta que ele tem que sair desse lugar passivo, tu entendeu? E sair desse lugar passivo não é só entrar no Facebook lá e comentar que matéria ruim é essa ou que distorcido. É realmente botar grana. Esse é o único jeito da gente fugir desse... É que as iniciativas sejam financiadas pelos leitores. É isso. É o único jeito, entendeu? Porque daí tu pode ter uma diversidade muito maior. Sei lá, jornal de bairro financiado pelos vizinhos, tu entendeu? O jornal da cidade por outro grupo maior e assim tu vai, né? Eu concordo contigo. Acho que o cidadão tem que investir nesse tipo de procedimento. Seja financiando quem faça, seja fazendo. Ou apoiando de outras formas. Divulgando, enfim. Porque um dos objetivos nossos aqui é exatamente criar a cultura do pensamento crítico do pensamento cético, que é o que a gente precisa. Mas é muito cômodo tu esperar que alguém faça pra ti. Então assim, ou tu paga ou tu faz ao invés do teu tempo. Em outras palavras, o advogando é a organização autônoma das pessoas. Isso é exatamente o que eu acho o mais importante de tudo. Não há nem dúvida. Mas indo um pouco para o lado conspirativo do negócio, quando tu faz a checagem de fatos, tu pode esbarrar interesses. Interesses pesados, interesses munidos de equipes de advogados muito bem pagos, porque existem alguns negócios escudos em alguns momentos que se baseiam em não aparecer os detalhes, né? Então eu queria saber se vocês já esbarraram algum desses, ou sabem de algum caso importante. Por exemplo, tu pega e revela algo e aí vem uma reação do tipo, bom, vocês vão ser processados. Ou até coisa pior, tu anda com colete à prova de falta. Não precisa tanto, mas aqui, talvez no nosso estado ainda não, mas a ameaça de processo funciona muito, porque basta ameaçar, de cara, vou te processar e a pessoa já se encargaça toda e pronto, né? Porque ninguém quer enfrentar a advogada e a pessoa não quer. Mas o que tu sabe de casos disso? É, não, eu dou um exemplo aqui que é um consórcio de vários veículos brasileiros, dos tradicionais e dos novos, que eles fazem uma espécie de checagem de boatos, né? não é o Projeto Credibilidade. Não, esse chama, mas é da mesma organização do Credibilidade. Comprova, chama o Projeto Comprova. Então, eles são várias redações do Brasil que se organizam, aí alguém levanta um boato, sei lá, me lembro de uma história agora recente de uma aluna que teria sido expulsa da sala de aula porque tinha defendido o PT e o professor era pro Bolsonaro ou o verso. Eu li essa história. Bom, aí eles levantaram essa história, é uma mentira e tal, a guria foi expulsa da sala de aula porque estava usando o celular. Então, eles têm, por exemplo, uma parceria de um grupo de advogados justamente porque eles se deram conta de fazer isso nesse nível nacional, enfim, tu está lidando ali com interesses e tal, eventualmente tu pode tomar um processo e eles estão preparados para isso. Mas isso é um problema do jornalismo, né? Isso é um problema que a gente tem sempre. E dependendo do poderio econômico, é um expediente utilizado, especialmente contra essas organizações pequenas, né? Então, a gente volta a essa questão do financiamento, né? A gente tem que ter formas de financiar e de dar suporte também para essas organizações pequenas para elas poderem... Mas é uma monta de financiamento bem maior agora porque tem que cobrir custos de advogados, dependendo de com quem tu está mexendo, o dinheiro é bem grande. Mas tu pessoalmente escolheria, ou tu deixa de escolher algumas coisas por causa disso? Não, já... Corre o risco. É, sim, claro, tu tem que ter determinados cuidados e tu tem organizações de imprensa que já tem, assim, tem advogados especializados que o cara diz, ó, até aqui tu pode ir que a gente tem como se defender. Ah, daí ele olha e vê. Tem, tem. Claro, tu tem que medir, também é senso crítico, critério e nem sempre a matéria, ela é... Nem sempre não, muito raramente ela só vai ser boa se tu afirmar. Em geral, as contagens, para mim, pelo menos as mais saborosas são as que mostram essas contradições, as que não te dão certezas, elas geram perguntas, que isso é o bacana também. Se a gente puder tirar algumas lições, assim, tem o lado do cidadão que consome a notícia, como ele pode agir e as suas limitações, tem o lado de quem está produzindo e reclamando elas e, eventualmente, um terceiro agente que fica checando e verificando isso para fazer uma intermediação, digamos, buscando a verdade. Então, na verdade, do lado do cidadão ficam as lições, né? Tu tem que ser realmente atento, ser cético, ser crítico, que não é necessariamente a mesma coisa que ser cético e, de certo modo, ser até insubmisso, afiar por natureza, né? E, como tu colocaste ultimamente, e também apoiar concretamente iniciativas que tenham de escala menor para que elas não desapareçam, né? Assim como antes dizia, assim, o jornalismo alternativo é fundamental para a democracia, né? E ele foi fundamental para a gente vencer a última ditadura, mas apoiar e divulgar é muito importante. Exatamente. Então, esse é o nosso segundo episódio sobre fake news. A nossa convidada foi a Nair of Meister, que é a jornalista e uma das fundadoras da agência de checagem de fatos a filtro fact-checking e, conversando com ela, eu, Jefferson Anzou, o Marco de Arte do Departamento de Física e o Jorge Kielfer do Departamento de Biofísica. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. do Instituto de Física 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 do Instituto de Física